E aí galera, beleza? Galera, agora já tá no ponto aí ó O assassino já tá tudo super seco Ele diminuiu bastante aí galera Mas, vamos lá ver o legal pra moagem agora, viu? Agora, vamos lá, moei agora, mas a quantidade vai render aí Galera, agora vamos fazer a moagem agora Mas, de antemão galera, eu quero tá explicando, mostro pra vocês aqui ó Toda a etapa, toda a etapa Primeira página, galera, esse aqui é a batata do açafrão Essa aqui já é o bisou, onde fica nessas posições aqui ó Da raiz Esse, essa aqui já é a batata já descascada, tipo mandioca E esse aqui é o açafrão ralado aí ó Eu ralei ele aqui e secou com três dias com essa posição Que agora eu vou tá fazendo a moagem aí pra galera ver Tem todo esse procedimento galera O açafrão nesse ponto, pra chegar nesse ponto aqui ó E fazer essa quantidade muito pouca aqui Eu já tenho quatro dias envolvido aqui ó Mas poderia tá fazendo com um dedo maior Aqui é pra atender um cliente no canal Eu vou tá regulando aqui Pra sair na parte mais grossa primeiro Depois eu vou tá regulando aqui ó Depois eu vou tá regulando aqui ó Na parte mais grossa que a bagulha se partiu Galera, agora eu tô quase finalizando a parte da moagem maior Aí eu vou tá regulando aqui ó Aí eu vou tá regulando aqui ó Vou tá regulando aqui ó Vou tá regulando aqui na parte mais... Olha o que é que ficou galera Até agora Só que ainda vou ter que passar ele mais uma vez ainda Agora eu vou tá regulando aqui ó Agora eu vou tá regulando aqui ó Na parte mais... Eu vou quebrar todas as partículas aí Agora eu vou quebrar todas as partículas do açafrão E aí Agora eu vou quebrar todas as partículas do açúcar Eu vou ter quebrar todas as partículas do açúcar Vamos lá. E aí galera, beleza? Galera, não é fácil não. Moinho de torrar café improvisado aqui. Pra não estar fazendo esse procedimento aí. Aqui ou sua ou diga. Mas pra gente atender os clientes, fazer um serviço de qualidade, é desse jeito aí. Que sacode mesa, sacode tudo. Tá falando, tá? Tô suave já. o rendimento foi esse aí eu vou falar fazendo aqui o enchimento aqui dos litros para nós ver quando deu esse açafrão que ela está atendendo um cliente no canal é purinho não tem mistura nenhuma tem gente por ele tem capacidade de jogar trigo para render mas a partir de hoje todos os açafrão que eu produzir com essa total qualidade só para galera ficar antenado aí ó esse açafrão que está vindo aqui hoje é da batata do açafrão é da batata mesmo a raiz do açafrão seria esse aqui ó na verdade praticamente o que mais tem proteína né só que tá na raiz mesmo da batata fútbol ainda os e perseguindo e o açafrão de venda diferente que é o arsafon purinho, 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 sem misturar em uma. Esse aqui é o arsafon orgânico. No meio de arsafon. Bem cheio, porque o cliente tem que receber a mercadoria de primeiro, com muita qualidade aí. Galera, agora eu vou estar usando aqui essa tampa aqui, ó, que eu fiz com um tampa de buriti. Esse aqui, galera, é de um cliente que me encomendou no canal. É o é o doutor Amado Vieira, fazendeiro aqui da região do Morte de Bilo, Cui, Minas Gerais. Da Fazenda Santa Laura. Esse aqui é dele. Agora esse pouquinho que sobrou aqui, você vai ficar com minha despesa. Aqui não vai dar mais ou menos aqui um meio litro. Eu quero estar dizendo pra vocês que segue o canal, quem gostou do joinha, deixa assim no sininho pra receber as notificações, os vídeos novos aí. E todos os povos, sujeite a a ideia suas, alguma sugestão que você tenha vindo pra melhorar os nossos nossos trabalhos aí. Deixa as sugestões aí nas publicações aí, galera. Vamos falar aqui. Tchau. Tchau.